Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Soluia e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Hoje, com muito carinho, quero trazer para você uma mensagem com Pantera Negra e Cigano Vladimir. Será que essa pessoa pensou em você hoje? Sente a sua falta? A gente vai descobrir. Pantera Negra e Cigano Vladimir. Nós traremos três opções. A flor de lótus, opção número um. A conchinha, opção número dois. E esse massinho de canela que eu costumo fazer para colocar, quando eu compro os arranjos de flores frescas, lá para a sala, lá embaixo. Eu sempre faço esses massinhos de flores e coloco. Acho tão bonitinho, gosto muito. Sem contar que evita, sei lá, agora no verão pode ter inseto, não é verão, é primavera ainda, cristal, mas tudo bem. A gente já está aí nos 16, 18 graus, então pode ser, às vezes, dos arranjos de flores da terra, sai algum tipo de inseto. E quando tem, eu coloco alguns cravos da Índia e sempre os massinhos, assim, de pau de canela, né? Eu acho bonitinho e sempre tem uma utilidade. Aí também eu tenho um aqui no peitoral da janela do estúdio e eu também coloco. E agora há pouco eu peguei emprestado das minhas flores um massinho de pau de canela, tá? Esse aqui está um pouco solto, na verdade, mas tudo bem. Vale a intenção. E você vai escolher qual o deck. Flor de lótus, conchinha ou canela em pau. Todas com energias fantásticas, certo? Eu vou baixar a câmera, agradecer a Deus pela grande oportunidade de compartilhar mais um momento com você, né? E também pedir esse mesmo Deus que te abençoe ricamente e esse lindo povo cigano que nos acompanha, que bendiz o teu maior sonho, certo? Já antes de começar o vídeo, já fiz as orações, as preces de proteção ao nosso trabalho para que nenhuma energia negativa possa adentrar na nossa esfera de prazer, de alegria e realmente onde nós estamos prontos para receber aí as mensagens do além. Vamos lá. Eu vou baixar a câmera e juntos você e eu vamos ver. Você tem três decks. A flor de lótus, a conchinha e os raminhos de canela. Qual o deck que mais chama a sua atenção? Essa pessoa pensou em você hoje ou pensa, né? Vamos ver como é que está a energia dessa pessoa com relação a você. Este vídeo é uma rapidinha, né? De final de dia. Só para a gente não ficar sem servir. Aí de madrugada eu venho aqui fazer as orações, né? Para o canal, para cada um de vocês que comenta, que se inscreve ou que deixa um joinha no dia. Eu, né? Ai, mas eu já estou inscrito, não posso me inscrever mais uma vez. Não, com o mesmo e-mail não, mas com outro e-mail pode. Mas você também pode simplesmente deixar um joinha e um comentário que da mesma forma você está nas nossas orações aí de madrugada. A flor de lótus, a conchinha e os raminhos de canela. Nós vamos trazer uma mensagem final dos oráculos de amor. A flor de lótus, a conchinha e os raminhos de canela. Vou separar o terceiro deck, os ramos de canela em pó, pau, a conchinha, o segundo deck e nós vamos começar com o primeiro deck, a flor de lótus, certo? A flor de lótus, o primeiro deck. Obrigada, Emília. Eu amei, amei, amei essa flor de lótus. Olha, gente, que coisa mais linda. A energia de ser pessoa da imperatriz. Essa pessoa tem uma energia, assim, muito positiva sobre você, uma linha de pensamento muito bonita. A papisa é uma pessoa elegante, bonita. Uma pessoa com uma energia de amor incondicional. Uma pessoa pura, aquela com quem nós queremos dividir a nossa vida, com quem nós queremos compartilhar os nossos momentos. Esse é o tipo de energia que essa pessoa tem com relação a você. A pergunta é, essa pessoa pensou em mim hoje e se pensou o que aconteceu? Bom, né, o que pensou, enfim, vamos ver. Essa realmente vai ser uma rapidinha aqui do canal. Vem novidades aí. Essa pessoa tem uma paixão, um desejo muito grande por você. Então, ela pensou que se ela pensa em entrar em contato, em dar notícias, olha aqui a torre, o pensamento. E ela pensa com saudades, com desejo, com paixão em vocês. Essa pessoa, realmente, ela vê em você assim, a estrutura, a segurança, o bem-estar. Quase um porto seguro. Essa pessoa, quando pensa em você, se sente muito bem. Se sente protegido, protegida por você. De alguma forma, a energia da imperatriz. Absolutamente sim. Olha só, vocês dois são dois safadinhos, é? Mas muito bem, continue assim. Entre vocês dois tem uma energia de paixão, mas também tem um amor muito forte, tá? Então, essa pessoa, obviamente, pensa muito em vocês. Porque vocês despertaram, em algum momento, nessa pessoa, algo chamado energia Kundalini. O que essa pessoa, mesmo que vocês não tenham tido um toque físico, mas o que despertou dentro do outro, no momento que se conheceram, é algo que não se desperta assim, de qualquer jeito por aí. Pantera Negra é uma entidade de grande assertividade nesse sentido. Ela sempre fala muito das paixões, né? E é uma entidade muito protetora também. Eu vou trazer na descrição um link que é a oração. Essa oração da Pantera Negra é muito poderosa, mas eu também devo alertá-los que esta oração só deve ser feita por pessoas que têm a certeza absoluta que querem a outra pessoa a qual eles pedem, né? Eu recomendo assim, ouça a oração. Se você achar, ok, realmente eu quero fulana ou fulano de tal na minha vida, só então faça essa oração pra valer. Porque ela é uma oração... Pantera Negra não é uma entidade que volta atrás. Ela é muito... Ela realmente cumpre aquilo que lhe é pedido, tá? Então, tome muito cuidado se você for pensar em querer alguém definitivamente na sua vida, se você realmente quer. Só então eu recomendo que você faça esta oração da Pantera Negra que eu vou deixar na descrição o link, tá? No mais, eu vou deixar um vídeo com a frequência, com uma determinada frequência na descrição, porque essas frequências, elas são perfeitas pra quando você vai dormir, você deixa esta energia trabalhar, limpar toda a tua energia e abrir os teus caminhos para concretizar aquilo que diz, né? Por exemplo, em algumas frequências fala de prosperidade, outras frequências fala abertura de caminhos, outras frequências falam que é com relação ao amor, a conexão com Deus, né? Então, você presta bem atenção, o que eu vou colocar tem a ver com amor, tá? Então, eu vou deixar o link da Pantera Negra e da frequência do amor abaixo. O vídeo da frequência é um vídeo que você pode deixar rodando o dia inteiro na sua casa, são três horas, né? Você pode rodar ele durante o dia, enquanto está nos seus afazeres, ou então você pode rodá-lo para ir dormir no momento que você já faz, já põe o play lá, faz a tua oração e depois entrega-se a cocriar aquilo que você mais deseja no amor. É muito poderosa, tanto a oração da Pantera Negra quanto esse exercício de frequência do amor que eu vou trazer na descrição, tá bom? Essa não é aqui, essa é aqui. Vamos lá. O que o cigano Vladimir quer colocar, anexar aqui? Essa pessoa pensou em você hoje? Mesmo que você esteja afastado, essa pessoa não para de pensar em você, porque vocês têm aí essa conexão espiritual muito forte, essa pessoa pensa muito em voltar para os seus caminhos. Sim, absolutamente, ela pensa e pensa em voltar para os seus caminhos. O pensamento dá volta. Aqui simplesmente se repete a carta, o pensamento, tá? Essa pessoa, o pensamento dela é constantemente conectado a você, porque saiu nas dois, tanto com a Pantera quanto com o Vladimir. E o pensamento dela é vir até você, é tentar entender, ou seja, resolver uma situação para poder estar bem com você. A mensagem final diz assim, Experiência sexual muito forte. Existe um momento entre vocês dois, onde vocês dois se tornam um. A hora do amor. Eu disse, eu falei da energia Kundalini. Realmente, entre vocês, o mundo para de girar. É tão forte o despertar da energia, do amor, da paixão, que quando vocês fazem amor, mesmo que seja em muitos casos online, o que hoje em dia é bem praticado, né? Vocês entram num transe tão profundo, tão forte, que vocês deixam de perceber o mundo em torno de vocês. Somente a energia de vocês que permanece e se funde. Assim me é mostrado. Se essa não for a sua questão, comente abaixo. Mas eu acredito que para muitos de vocês é assim. Sim, para a grande maioria, para pelo menos 90% de quem escolheu esse deck, a loucura da paixão é absoluta. Vamos ver o segundo deck, a conchinha. Quem escolheu a concha? A energia da justiça. A energia da justiça fala da volta. A justiça também responde sim. Essa pessoa hoje pensou em você. Agora vamos ver o que vem aí. O que é a Pantera Negra e o Cigano Vladimir querem colocar aqui para vocês. Falar desse pensamento dessa pessoa. Essa pessoa pensou muito em vir até vocês, em tentar novamente, em conversar com vocês, em surpreender vocês, tá? Essa pessoa quer vir até vocês e começar um novo ciclo. Jogar a chave fora e recomeçar de um jeito novo entre vocês. Essa pessoa pensou em vocês com muito amor, com muita paixão. Sabe, o desejo dessa pessoa por você é surreal. Só que não é só desejo. A carta do peixe sempre fala de amor, como também na primeira saiu essa carta. Um amor muito grande. Algo que mexe com as emoções, né? E algo realmente surreal. Então, essa pessoa, o pensamento dela é vir até vocês, é deixar para trás o que aconteceu e recomeçar do zero, tá? Vamos ver o que o Cigano Vladimir quer colocar aqui. Gente, nós estamos numa leitura rapidinha. Olha aqui. Pensa com amor em você. Essa pessoa vai amar você para a vida inteira. Longe, juntos, o amor é eterno aqui. Mas essa pessoa vem para começar um novo ciclo. Ela quer reiniciar, dessa vez, uma forma mais sólida. E é claro que essa pessoa pensou em você. Absolutamente sim. Essa pessoa pensa muito em você. A energia diz assim, somente o amor pode te compensar. Deixe o passado para trás e dê a chance a um novo início na sua vida. Olha aqui. Foi o que eu falei. Essa pessoa quer vir até vocês, jogar a chave fora do que aconteceu, esquecer, é fechar a porta, jogar a chave fora e seguir aí um novo caminho ao lado de vocês. Tal qual a leitura, a chave, o fecha de ouro vem com as mesmas, exatamente, Danquevel, Danquevel, exatamente com as mesmas palavras. vamos lá. Marido trouxe um chazinho. eu tinha pedido um isotônico. houve falta de comunicação, eu mandei uma mensagem no meu, vai dizer, traz um isotônico para mim. Ele traz chá. Já tomei cinco chás, não aguento mais. Vamos lá. não reclama, cristal. De graças a Deus que você tem alguém que faz chazinho. Ai, meu Deus do céu, me me apoga usando chá. Mas, é bem intencionado. Pensou em mim, né? Através não pode ser, mas pensou. aqui, a canela em pau. A energia do papa, meu Deus do céu. Essa pessoa, ela, pensa em você, realmente, de uma forma muito séria, essa pessoa acredita na possibilidade de um relacionamento estável. Por quê? Esse relacionamento estável, pode ser um noivado, um casamento, um morar junto, um tico-tico no fubá, não interessa. Mas, pensou em estar com você. Por quê? Porque a igreja não se remete ao casamento. O papa é a fé, o casamento, o relacionamento a dois. E aqui, foi exatamente assim que essa pessoa pensou em você. Vamos lá. essa pessoa tem tanta coisa para te dizer, mas você está sempre no pensamento dele ou dela, tanta coisa que quer dizer, essa pessoa quer mudanças, essa carta significa transformação, deixar o passado, recomeçar em um novo ciclo ao seu lado, essa pessoa, tudo que ela quer é viver ao seu lado, é fazer uma mudança entre vocês, é voltar para a sua vida caso vocês estejam afastados, essa pessoa tem uma alma fiel a sua alma, fidelidade de almas, pode até ser que essa pessoa te traiu, que essa pessoa esteja com outra pessoa, mas a alma dela é fiel ao amor dela a você, a sua alma, tá? Então essa pessoa não te tira da cabeça, ela sempre pensa em você, ela quer uma mudança, ela quer voltar, ela esconde tanta coisa, ela quer te dizer tanta coisa e por alguma razão não consegue se expressar, essa leitura me deu uma tristeza muito grande, tá? Então presta atenção, em todos os três decks, eu vou trazer a oração da Pantera Negra e uma frequência de amor para você fazer hoje à noite, quando for dormir. A oração da Pantera é pequenininha, virada, coração. Agora, continua embaralhando, diz que sim, na virada. Essa pessoa tem uma energia de incerteza, de dúvida, de medo de dizer o que sente, mas essa pessoa volta, e quando ela voltar para a tua vida, ela vem para ficar para sempre, ela virá. É rápido o cristal? Não, não é rápido, eu não sei o que tem entre vocês dois. Existe uma pequena barreira, distância, idade, cultural, falta de comunicação, dificuldade, mas essa pessoa com certeza volta para a tua vida. Ela vem ao teu encontro quando você menos esperar, mas isso não é muito rápido, esse encontro demora um pouco a acontecer, mas só que essa pessoa tem a certeza dentro dela, ela acredita que quando ela vier, é para firmar, olha a âncora e o navio, para realmente firmar um compromisso a seu lado. Essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, definitivamente, o tempo todo, pensa em você. Mensagem final. Toda a verdade está dentro de você. Hoje, vocês podem estar aqui, os caules afastados, mas o tronco pode estar afastado, ele e ela. Mas vocês nunca deixam de estar conectados, veja que, gente, as palavras em português, não sei mais, os galhos, os galhos sempre estão ali juntos. O corpo de vocês pode estar afastado, mas a essência, a energia de vocês, essa está sempre muito com você. E é por essa força que essa pessoa nunca deixa de falar com você. Olha a chama da paixão. Nossa. Aqui diz assim, fale através da sua própria verdade, ou seja, aquilo que você sente, a pessoa também sente. Você pensa, a pessoa também está pensando. Isso é incrível, não é? Essa leitura, ela traz em si uma dor de saudades muito grande. Não só as cartas, mas aquilo que eu vejo. A minha mediunidade é de visualização. E eu vejo muita... Eu vejo alguém sofrendo a falta do outro. Muito forte. Que Deus te abençoe. Eu te vejo amanhã de manhã em uma nova leitura. Mas não se esqueça. Antes disso, eu vou estar aqui de madrugada orando por você. Tchau.